A estreia de Maria Serqueira Gomes estreou Sassol em A Tua Cara Não Me É Estranha, da TV, este domingo, 19 de maio, e as comparações a Cristina Ferreira foram inevitáveis. Além da mudança de apresentadora, o regresso do programa da Estação Carlos de Baix contou com um painel de jurados e um cenário completamente renovado. Alterações estas, que não agradarão a uma parte dos telespectadores. Através do Twitter, e durante a exibição do programa, foram várias as críticas à apresentadora das manhãs de TV. A Tua Cara Não Me É Estranha sem o típico Júri, sem Goshi e sem Cristina, quem é a mulher que está a apresentar o A Tua Cara Não Me É Estranha? Saudades das duas primeiras edições do A Tua Cara Não Me É Estranha. Esta é uma treta. A Tua Cara Não Me É Estranha não é a mesma coisa sem a Cristina. Esta nova temporada está a dar-me sono. Está um pouco sem sal e a Maria a apresentar a Tua Cara Não Me É Estranha? É uma merda. São alguns dos comentários que se podem ler na rede social. No entanto, se através do Twitter as críticas são predominantes, a página oficial de Instagram de Maria Serqueira Gomes conta com vários elogios e nem Pedro Teixeira, amigo de Cristina Ferreira, perdeu a oportunidade de elogiar a estreia do rosto da TV. Perfeito? Escreveu o namorado de Sara Matos. Contigo percebemos que não é preciso ter cheirada para apresentar um programa de maneira magnífica. Estás ao máximo. Super moderna e profissional. Estou a adorar. Portugal está rendido. Lê-se. Entre os elogios há ainda quem faça um apontamento à roupa da apresentadora. Gosto de tudo. Linda. Mas quem teve a ideia dos calções? Acho que a cor é linda e o casaco é topo. Mas os calções de ciclista não. Esses calções de licra são horríveis. Quanto ao restante parabéns. Está fantásticas. Aconselham-te aos espectadores. Quanto ao restante parabéns.